O Cristo apressa o dia, o dia de vir-me buscar Eu ansioso espero, para ir contigo morar Pois fuliflaste a minha alma, o mundo e da condenação Em Cristo estou esperando, o teu regresso para a redenção Em Cristo estou esperando, o teu regresso para a redenção O mundo inglato e terrível, nada de ti quero ver Os teus manjares e ofertas, são para fazer sofrer Eu te conheço de perto, fui prisioneiro de ti Hoje em inverno, por Cristo, o teu encarno já não chega a mim Hoje em inverno, por Cristo, o teu encarno já não chega a mim Novas moradas terei, onde lhe fui para levar Para viver sempre longe, da ingratidão e do mal Mas não vai haver tristeza, brancura e perseguição A noite será sempre dia, no dia com Cristo, a luz da salvação A noite será sempre dia, no dia com Cristo, a luz da salvação Novas moradas terei, onde lhe fui para levar Para viver sempre longe, da ingratidão e do mal Da ingratidão e do mal Lá não vai haver tristeza, brancura e perseguição A noite será sempre dia, no dia com Cristo, a luz da salvação A noite será sempre dia, no dia com Cristo, a luz da salvação A noite será sempre dia, no dia com Cristo, a luz da salvação A noite será sempre dia, no dia com Cristo, a luz da salvação Obrigado.